Fala galera, todos bem-vindos mais uma vez ao canal Johnny Nintendista Vamos que vamos de outro jogo da Steam hoje galera, o jogo da Steam Comprei baratinho um tempo atrás e decidi trazer pra você uma gameplay Jogar mais uma base de uma hora de game, igual tem feito alguns jogos que tem jogado né E vamos ai, o jogo chama Arietta of Spirits Então vamos conferir um pouco desse game ai então, essas opções aqui ó Opções aqui tem o áudio, vídeo, controles né, jogabilidade ali com configurações padrão Bem que eu estou até acostumando com o controle ainda, não sei o que tem que fazer aqui né Mas vamos ver aqui se eu entro alguma coisa né, tela cheia ali no vídeo E tal, deixa como está ali né Vambora então, jogando com a manete padrão de Xbox 360 né galera A faculdade está ali, vamos no modo normal então Modo fácil de uma experiência leve e tal Mais vida, bastante apoiação de vida, menos inimigos e tal Modo normal então Experiência ideal né, difícil ali, está acostumado com jogos de ação e tal Modo extremo e não está liberado ainda né Modo normal então começar a gameplay ai né Aí está dizendo que toda a semelhança em eventos de vida reais são pura coincidência né Esse game tem uma história fantástica galera, fantástica mesmo, tem uma história triste né, de certo modo assim né Icon de salvamento ali aparecendo, está dizendo que o jogo está sendo salvo né E é isso ai galera, vamos para o game então Vou comentar um pouco para vocês aqui né galera então Começando o game a gente está vindo em uma Um carrinho aqui em uma vanzinha né História é o seguinte né, nesse game a gente vai jogar com a arieta né A gente está imaginado para desvendar o mistério do reino espiritual de arieta Isso ai, uma história cheia de aventura né, uma narrativa bem emocionante né Uma jogabilidade sem enrolação, combate bem rápido né Jogo muito bom ai galera O jogo é o seguinte, a gente está viajando para um rancho da nossa avó Que está um ano, até um ano que ela faleceu né Então a história é bem emocionante ali né Eles chegam na casa ali, eles lembram da avó dela, que é a mãe da mãe dela né A história é bem tristezinha e bem interessante até né E você tem que ir para várias coisas sombrias ali né Floresta exuberante né, caverna tenebrosa né Vários segredos sombrios que vão descobrir no decorrer da jogabilidade ai né O jogo tem belos gráficos né, em retro né, em pixel art Uma trilha sonora original bem inspiradora né Até tranquilizante né, assim né, em relação a história né A trilha sonora né A gente vai conhecer personagens fascinantes né Descobrir uma sabedoria profunda no game ai Então nós vamos lutar com vários inimigos né, em combate de reação Que é muito bom ai, bem interessante também né E tem uma mecânica de jogo bem simples né, ideal para todos jogarem ai galera Então arieta ai, eu estou falando e a história está rolando então galera Eu não vou falar a história toda não Não vou comentar, eles estão se vendo a gameplay Ao mesmo tempo entendendo o que está acontecendo ai galera Então um resumo rápido para vocês ai né E é isso ai galera, o jogo é bem bonitinho, bem desenhado demais Recomendo a todos ai que não jogaram O jogo saiu para Xbox 360, Xbox Series Saiu para Nintendo Switch, PS5, PS4 e a versão ai de PC Estou jogando na Switch galera Ou, a versão de PC ai estou jogando na Steam Estou falando meme aqui Mas é isso ai, vamos iniciar o game então Ela inicia aqui em uma sacada que chama Pierre né Sei lá se é Pierre que chama, mas é isso ai E o jogo é todo legendário em português ai do Brasil Ai os comandos em básica ai para a gente mover Estou jogando um controle igual disso ai É, dá para jogar no teclado também né Vou comentando pela tecla de WASD E aqui o pai dela aqui, vamos começar aqui Vendo que é tudo em português ai ó Está bem cansado da viagem e tal O pai dela tem muito trabalho a frente para fazer e tal Porque o rancho está abandonado há mais de um ano Desde quando a avó dela faleceu né E o jogo gira então antes dai né Não vou dar spoiler para vocês mas A história é boa, bem interessante de se ver ai E de se entender né Que como eu disse tudo em português dá uma hora de tanto na A gente aprendeu o game né Então galera, vou parar de falar aqui E no final do vídeo então eu volto para Despedir de vocês então galera Então galera, está bem abandonado ai Como eu disse ai o rancho ali Mexer de mato e tal Tem que limpar tudo isso ai Botar um negócio chinindo ali Aquela árvore quebrada trabalha passar para o outro lado do caminho ali E muita coisa a fazer Lembrando que galera, perdimos tempo nesse game ai Gostei de jogar Joguei um dia a noite que estava bem estressado ai Mas foi de boa ai para relaxar né Um jogo bem relaxante ai né E no final do vídeo eu volto então galera Até mais Continua aqui na gameplay então Tchau 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 Tchau. 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 Então galera é isso. Agradeço quem ficou até aqui né galera. Tamo junto então. Nos vemos no próximo vídeo ai né. Compartilhe o vídeo com os amigos ai. Recomendo pra todos vocês jogar esse game. Que é muito bom ai galera. É isso ai então. Tchau.